O engenheiro Custódio Oliveira, ele é desde dezembro de 2014 membro da direção do INER, que é a Rede Internacional de Biorregiões, sendo o seu coordenador em Portugal. É formador desde outubro de 2013 em diferentes entidades na área agrícola, fez também já trabalhos de investigação, foi engenheiro agrícola numa cooperativa, diretor-geral de uma adega cooperativa também em Braga, foi também docente. É mestre em agricultura biológica, tendo apresentado a sua tese, cujo tema foi proposta de desenvolvimento de uma estratégia territorial biológica, o caso do biodistreto e a sua aplicação em Portugal. Tem várias formações nacionais e internacionais na área agrícola e é também bacharela em melhoramentos rurais. O tema da sua apresentação hoje aqui tem que ver com bioregião, sendo centrada num novo modelo de desenvolvimento rural. Passa então a palavra ao engenheiro Custódio Oliveira. Bom dia, buenos dias, como dizem em Espanha. Eu há muitos anos que lidei com espanhóis e falei muito tempo com espanhóis e até falava espanhol. Ultimamente tenho andado mais por Itália e, portanto, se eu começar a falar espanhol, faço um portuñol italiano e, portanto, é melhor a falar em português. Esta apresentação vai ser uma apresentação um bocado, não digo maçuda, mas, dado a informação que é necessário ter, eu vou apresentar em castelhano um bocado manhoso, espero que esteja correto, e feito a tradução por mim, e, portanto, vou falar em português. Como disse a Catarina, a doutora Catarina, já fiz a apresentação e também o porquê deste meu interesse pelas bioregiões, Ok. Eu fiz esta tese de mestrado baseada numa informação que recebi e, portanto, tive todo o interesse em investigar o tema, porque toda a gente trabalha sobre os produtos e eu interessei-me por o território. E, então, eu vou falar sobre o que eu pus como título, a bioregião como novo modelo de desenvolvimento. Portanto, esta não está bem, copiaram erradamente o PowerPoint, não é esta, era a outra anterior, desculpe, ela está, desculpe, um dia, tem, não é essa, é a anterior. Desculpe, porque isto tinha duas apresentações, uma foi feita em Portugal, em Paredes de Coura, muito norte de Portugal, que também tenho interesse em aderir, e esta é diferente. Diga-me. Exato. É a Espanha, a Espanha, a Espanha. Ok. Não é grave. Não é grave. A definição feita pela doutora Catarina na apresentação sobre o que é uma bioregião está correta. é mesmo isso, só que agora vão ter o prazer de ler, dito em espanhol, ou castelhano, para entender melhor, porque sei que o português não é fácil para toda a gente entendê-lo. Temos aqui um bocadinho de problema. Ok. Ok. Já posso. Ok. Bom, assim entendem melhor, o novo modelo de desenvolvimento rural. Temos aqui, então, a apresentação, o dito castelhano, que eu vou tentar ler, tentar não ler mesmo, bem aquela nuvem que ali está, é aquilo é o conceito das bioregiões. Ou seja, tudo inserido no mesmo mundo, ou seja, e com a designação de que estão inseridas numa área geográfica onde os agricultores, os cidadãos, os operadores turísticos fundamentais para o desenvolvimento do território, as associações e o poder local. O poder local, sem poder local, é muito difícil avançar com esta ideia. E é importante porque quem define o desenvolvimento local em muitos territórios de baixa densidade são as autarquias. E, portanto, sem uma autarquia, sem um ayuntamento, como se diz aqui em Espanha, é difícil avançar com este projeto. E este projeto, além de promover a agricultura biológica, também promove o território, que diferencia, possibilita o território, que diga a Ideia Nova, que a partir, já era muito conhecido, mas agora com a bioregião tem uma projeção maior do que tinha, ou que sou falar mais. Mas, isto é por tudo importante, mas os agricultores são fundamentais, os consumidores e o poder local. Os agricultores, como diz ali, é preciso produzir em modo de porção biológico. E os agricultores, normalmente, estão integrados no seu meio local, comercializam a maior parte dos seus produtos localmente, e também depois podem, através das explorações agrícolas e com uma função publicitária ou através do marketing, fazer a multifuncionalidade, que é muito importante nesta produção agrícola, onde as explorações biológicas, as rotas, as explorações a nível educacional, tudo isto é muito importante que os agricultores adirem. Depois temos os consumidores, que, naturalmente, sem eles, o desenvolvimento da agricultura biológica não avança. É importante consumir em bio e também vender os seus próprios produtos nas explorações agrícolas, assim como também nos mercados. As autoridades públicas ou a administração pública, ou seja, a parte política, é importantíssima porque tem o poder de decidir e de intervir positivamente ou não sobre este tema. Então, como é que isto funciona? Tem várias funções. Promover, incentivar e desenvolver a agricultura biológica, contribuindo para o desenvolvimento local sustentável. Na ótica da multifuncionalidade, que eu já tinha falado atrás, explorar a multifuncionalidade agrícola para ter vários rendimentos e para ter mais atratividade pela população. Proporcionar às gerações mais rendimentos, agrícolas, porque sem dinheiro é difícil as pessoas fazerem, seja o que se for, através do turismo e da educação ambiental. Este projeto assume-se também como um projeto de desenvolvimento transversal, não em pirâmide, mas transversal, que o objetivo é manter os agricultores e a agricultura, desenvolver uma agricultura competitiva, que é importante a geração de rendimentos, e também desenvolver canais de marketing para serem conhecidos os produtos e a região. E fortalecer uma estratégia agrícola que respeite o ambiente, lógico, a agricultura biológica, ou a permacultura, ou até a biodinâmica, que são outras agriculturas também muito interessantes. Desculpe que eu estava a ler, não estava a passar. Manter a agricultura dos agricultores, desenvolver a agricultura competitiva, desenvolver canais de marketing, e fortalecer a estratégia agrícola respeitada ao meio ambiente. Aqui temos, ou seja, ao caso tínhamos a nuvem, e aqui temos um esquema em que toda a gente tem que estar envolvida. E no meio da ecoregião, os agricultores, as universidades e os centros de investigação são fundamentais, a multifuncionalidade das empresas agrícolas, o governo em vários níveis, os operadores turísticos, portanto, isto é por aqui que temos que ter esta linha transversal envolver toda a agenda. Este modelo também permite melhorar a qualidade do meio ambiente, já tínhamos que falar de atrás. Os territórios de baixa densidade, ou seja, hoje estamos a perder população nos interiores, principalmente em Portugal, aqui em Espanha não sei, mas em Portugal temos esse flagelo, que no litoral temos muita gente, mas depois para o interior cada vez menos pessoas. Isto é uma forma de atrair gente e manter as que lá está. Ter também os cuidados para a mitigação dos problemas climáticos, toda a gente está a sentir os problemas das alterações climáticas. O campo das inovações e da investigação, que é o caso de Ideia Nova, tem um grande exemplo sobre este tema. criar canais de distribuição diferentes, alternativos, e também melhorar a certificação. Hoje em dia falamos em certificação quinta a quinta, o novo regulamento já fala em certificação, ou pensou-se já em certificação agrupada, em territórios, não só um agricultor, mas vários. Implementar também uma dinâmica social e económica, que está a ser replicada noutros territórios. Depois, mais à frente, vão ver que temos muitos países a criar biorregiões. Realizar ações que melhorem a visibilidade dos produtos das empresas. Contribuir o desenvolvimento rural no território e divulgação das atividades de formação. Espero que já tenham lido tudo. Eu estou a passar rápido, porque isto é cumprido. Desculpem, mas... Os itinerários gastronómicos são fundamentais, porque a partir daqui podemos desenvolver o turismo, o património, a cultura, a consciência ambiental, a agricultura, a valorização dos produtos locais e depois também a população mais jovem, a fixação da população mais jovem. Esta multifuncionalidade que lhe falava há pouco é importantíssima que aconteça, porque sem ela, cada um a puxar para o seu lado, as coisas depois não ocorrem bem. A funcionalidade no território é porque protege a biodiversidade e também os cuidados até com os meios hidrológicos, com a água. Produção de energias renováveis, não só as fósseis, mas a nível solar e eólica. Explorações pedagógicas, aproveitar a escola e levar as crianças às quintas ou às fincas, como aqui dizem, para as crianças sentirem o que é a agricultura, mexerem na terra, muitos sim, já têm. E depois aproveitar o ecoturismo. A agricultura social tem um flagelo em alguns locais, sentimos que há pessoas excluídas da sociedade, pessoas com problemas mentais, físicas, que são excluídas e podemos entregá-las aqui na agricultura social. A Itália está muito desenvolvida nesta área sobre a agricultura social. Tem cinco ministérios todos envolvidos nisto, em que aproveitam as pessoas excluídas, tipo prisioneiros, pessoas com problemas de droga e outras mais, em que todos os cinco ministérios unidos fazem um protocolo e colaboram para o desenvolvimento destas pessoas. Integrá-las na sociedade e também através da agricultura. Proteger a paisagem, que é fundamental, é muito importantíssima. E nós, em Portugal, temos o problema do flagelo dos incêndios. e toda a gente em diálogo nos territórios. E então temos aqui agora, como é que as coisas podem começar? Aqui que estamos para iniciar, temos aqui a base, que é um gestor regional, pode ser um presidente de câmara, pode ser outra pessoa que seja nomeada para tal. Temos que ter agricultores, temos que ter atores de negócios, empresas e políticos, fundamental, e outros mais. Depois, com o conceito de desenvolvimento, faz uma análise SWOT da região. Eu penso que aqui não sabia muito bem ali o que está, mas faz as perguntas. A região qualifica-se para uma ecoregião? Os critérios mínimos podem ser realizados? Vamos delimitar uma área? Tudo isso são perguntas que tem que fazer. Depois temos ali toda a análise SWOT da situação atual. A agricultura biológica, a cooperação, vamos para a gastronomia, os negócios e o turismo, a comunicação interna, a natureza e a paisagem cultural, as infraestruturas, a transformação e comunicação dos produtos biológicos, a organização, o contexto externo, a energia e a educação. A partir daqui, penso que não se vê bem aí, não? Não se lê muito bem o que lá está. Mas a definição de objetivos tangíveis no planeamento das atividades concretas de acordo com os campos de desenvolvimento. na base dos circuitos regionais, os objetivos. Depois temos três passos fundamentais, que é voltar à agricultura biológica, ver a cadeia de valor, tendo em atenção o marketing, a gastronomia e o turismo, e com outras partes interessadas e importantes, que é a parte da política, a educação e a indústria, a escola aqui envolvida. Desenvolvendo os objetivos comuns e a visão regional da região e, no fim, temos toda a atividade, a implementação, depois disto tudo cumprido ou desenvolvido, chegamos à biorregião. Temos uma biorregião. São alguns passos que quem vai estar aqui para começar tem que fazer. Acredito que alguns podem ser lá cumpridos, outros levam-se o tempo e isso é normal de acontecer. Aqui temos, neste slide, o que existe na Itália. São 40 em 19 regiões. A Itália tem 20 regiões. E, portanto, 19 delas têm pelo menos uma biorregião. 32 estão em pleno funcionamento e 8 estão em formação. Temos ali quase todas as regiões. Muita gente. Temos ali, por exemplo, o Tretino Alto Adetis, que é lá em cima, perto da fronteira com a Áustria, tem lá 4. E depois também temos ali mais uma com 6, que é a Toscana. Têm as regiões do vinho. Aqui, as tais que estão ainda em trabalho. Leva tempo. Depois, com aqueles parámetros todos, não se resolve de uma vez. Não se entra logo à primeira. Leva algum tempo a criar a biorregião. E, no mundo, temos estas aqui. A ideia nova tem que estar em primeiro lugar. Está em Portugal. Eu já estou em Portugal. Depois temos a seguir. A primeira internacionalização foi Biovalet. Depois as outras foram com o tempo. Temos ali o Tenerife, já nas Canárias. E temos ali uma também na Catalunha, que é Eco Origin. Não sei como é que dizem em catalão, mas é o que está. Temos agora perspetivas de uma no Brasil. Vamos ver. Estamos em negociações para ver como é que a coisa vai correr. E em Espanha tem, em Alicante, está lá. Está lá o meu colega, o presidente, que vai estar lá para fazer uma palestra também para a adesão. Futuro. A experiência feita que eu tive em Itália, e depois podemos falar do que é que aconteceu, e dos anos que já leva. Portanto, 2004 foi quando começou. Vejam o tempo que isto levou. Começaram as primeiras pessoas a movimentarem-se, com algumas ações nesse período. 2009 foi o ato oficial, em que tiveram aquelas pessoas que estiveram envolvidas na criação da Bio-Região, de Chilento. 2011, estão aí sim. Assim foi mesmo depois criada a associação. Em 2013, tivemos o reconhecimento pela ONU, pelo desenvolvimento, e em 2014 foi criada a INER, ou seja, a Rede Internacional das Bio-Regiões, e se estabeleceu vários contatos internacionais às Bio-Regiões, e também algum trabalho feito para desenvolver, para criar, cativar fundos para o desenvolvimento da Bio-Região, no projeto dos fundos 2014-2020. Também temos a Universidade de Bari, que está envolvida, e depois tiveram a apresentação na ISPO 2015. Esta é uma figura muito interessante, que as pessoas já conhecem. Fui lá, fiz o meu trabalho, naquela costa de quase 100 quilómetros que tem de mar. A Via do Distrito de Chilento é uma... Esta região de Chilento é uma área muito rica em património cultural. Tem três atrações culturais muito importantes, que é a Elea Vélia, a Dula e Pestan. São impressionantes. Um dia que vão à Itália, por favor, vão visitar estes monumentos. São algo fora do visto. É muito, muito interessante. Aqui são fora os OGMs. A Bio-Região não pode ter OGMs, ou seja, plantas geneticamente modificadas, e também tem que ser... Tem esta espanura. Ah, desculpa, tem ali. No início, quando começou a primeira Bio-Região, foi implementado no segundo maior parque natural nacional italiano, que tem quase 3.200 quilómetros quadrados, e em que tinham aqueles municípios. 38 é muito município, é muito grande aquela região. Mas podemos fazer coisas mais pequenas. Podemos fazer grandes ou mais pequenas. Tudo depende da vontade de cada um. E aqui temos algumas atividades que são desenvolvidas em Chilento. Temos este senhor da Times, que é o Ansel Keys, foi o médico americano que esteve radicado em Chilento, em Piópia, em que, a partir dele, começou-se a falar na dieta mediterrânica. Porque ele observou que, nos Estados Unidos, as pessoas morriam muito, muito facilmente e muito cedo por causa dos problemas cardiovasculares. E ele chegou à conclusão de que havia países da Mediterrânea em que as pessoas viviam muitos anos. E ele quis saber porquê. E então, foi para Itália, não sei se também teve em França, mas a Itália radicou-se ali. E então, a partir dali, fez um trabalho de investigação fantástico. E então, temos agora a dieta mediterrânea como património imaterial da humanidade. Temos os ecocaminhos. Podemos chamar os trilhos, os percursos pedonais, podem ser de pocavalo ou pedonal. Esta região é muito rica em montanhas. E, além da montanha, também tem mar. E, portanto, as pessoas aproveitam as duas, os locais para fazer coisas fantásticas, como seja caminhar e sentir a natureza mais próxima. Isto é fundamental. Para criar a bioregião, temos que começar pelas crianças, a escola. ensinar as crianças as nossas receitas típicas, para elas sentirem, para ter o prazer da cozinha, para respeitar também, levar a prioridade aos produtos locais. E, depois, também comerem os produtos bio nas escolas. Isto será a preservação das nossas sementes típicas, regionais, de séculos, que estão adaptadas à nossa região e que, maior parte delas, nem assentem as pragas que existem aí. Muitas daqui, elas não se aguentam aqui, porque são sementes muito resistentes. O resultado, ao fim destes anos todos, o que é que aconteceu em Chilento? Portanto, o crescimento de volume de negócios, a conversão de solos agrícolas públicos para o privado, para a desenvolvimento agroviológica, desenvolvimento de cadeias curtas comerciais, menos biológicos nos restaurantes e nos estabelecimentos de banho, mas é junto à praia. A criação de cabazes, respeitar as variedades locais e, depois, a simplificação da certificação. Porque a certificação, segundo o regulamento, é muito complicada. E nós podemos negociar, podemos facilitar, numa bioregião em que uma quantidade de gente é toda bio, na sua proximidade, é mais fácil certificar toda aquela zona. em vez de ser um a um. É uma questão de negociar com as certificadoras. A diversidade mais práticas, a diversidade das atividades económicas do desenvolvimento sustentável. Vocês conseguem ler mais rápido, não é? Vamos avançando para não perder tempo. A tomada de posse da rede. A rede não é jovem, tem quatro anos. Mas, em quatro anos, já se fez muita coisa. Mas queremos continuar. E, portanto, em 2014, foi criada, em Roma, a primeira rede. A primeira rede, não. A primeira direção da rede das bioregiões. E as bioregiões têm este serviço que, quantas mais existirem, mais facilidade é para cativar, principalmente, a agregação de fundos. Mas a coordenação em rede é fundamental. Trabalhar em rede é diferente de cada um puxar por si. A comunicação é muito importante, interna e externa, porque se faz uma comunicação muito mais abrangente que se fossemos isolados. É muito importante também desenvolver a agricultura social, a promoção através do ecoturismo e o padrão internacional, a agregação de fundos e a cooperação internacional. Agora temos aqui uma sequência de algumas bioregiões que existem pela Europa. Temos a Suíça, a França e a Áustria. Aqui temos o que existe na Europa. E é interessante aquilo a vermelho, ver a Ideia e ver Chilento. Primeiro em cada um dos países. E eles estão em sintonia a nível geográfico. Há uma colaboração estreita com a Ideia Nova, porque foi a primeira em Portugal. Portanto, há todo o interesse em desenvolver e ser como exemplo e servir para o resto do país. A primeira apresentação pública sobre as bioregiões foi num fórum, o terceiro, no ano passado. E foi ali que estava eu presente e também o primeiro presidente da bioregião de Chilento. Isto é conhecido. Alguns de vocês estiveram lá, penso eu. Foi uma visita técnica feita em dezembro do ano passado, em que foram conhecer a Tânia, que foi uma delas. O seu presidente era para estar, mas razões não poder ir. E, portanto, fomos visitar o Museu da Dieta Mediterrânea. Depois temos ali alguns produtos que a Ideia levou para mostrar. E depois fotografia que foi na maior produtora de mozzarella de búfala, uma empresa que tem mais de 300 cabeças de búfalas para produzir leite e mozzarella biológico. Aqui foi a primeira adesão. Temos ali a fotografia da praxe. Estão aqui as pessoas que eram presentes. Projeção na imprensa. E isto são duas ações que eu estou a desenvolver, em que vai estar presente o presidente Iden, a Catarina também, e eu também vou estar. E vai estar depois o João Cláudio Rodete e também uma missiva que vem de Itália, quase toda a direção, que vem para esta conferência, porque em município de Vila Pouca de Aguiar sente o interesse, mas não só o município. Há os outros seis municípios que fazem parte de cima do Alto Tâmaga, todas as seis querem aderir. É outro conceito. Em vez de ser um só conselho, ali são seis conselhos, porque é uma área muito grande do Norte de Portugal. Vamos ver se é possível. Dia 21. E aqui é mais próximo. Quem estiver interessado pode ir a Torres Vedras, que é outro município, também muito grande, também muito avançado em algumas práticas que é preciso desenvolver na bioregião. E estão também muito empenhados em aderir à rede. E aqui está o contacto. Eu peço desculpa por esta rapidez e espero que a maior parte das pessoas, se calhar, não entenderam o que eu disse. Desculpa. Mas, como tinha alguma coisa explanada ali, deu para entender. Muito obrigado. Venham. Obrigado. 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 Obrigado.